Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, independente do seu gênero, eu sou o Sondeco, e no vídeo de hoje eu vou demonstrar minha insatisfação com a Drogarias Pacheco. O que acontece? Eu estou efetuando compra online e ela está me cobrando dois fretes numa única compra. Que absurdo, gente! Onde é que esse mundo vai parar? Essas lojas estão enrolando a gente o tempo todo. Reparem só no vídeo. Olha aqui, no produto de baixo eles estão me cobrando quatro reais e cinquenta centavos de frete. Nos produtos de cima, eles estão me cobrando três reais, né? Dá sete e cinquenta de frete que eu vou ter que pagar. Enquanto eu deveria pagar somente dois e noventa e nove porque as entregas tinham que ser agrupadas. Agora vejam que absurdo. Aqui embaixo está quatro e cinquenta. Se eu aumentar mais um medicamento, foi para oito e noventa e oito. E quer ver o absurdo? Eu vou diminuir esse um medicamento que eu acrescentei e o valor do frete não vai voltar para quatro e cinquenta. Reparem só. Ah lá! Continuou oito e noventa e oito. Que absurdo, cara! Eu estou querendo comprar, mas eu estou sendo enrolado. Aí agora eu sou obrigado a pagar nove reais mais três reais. Ou seja, o total de doze reais de frete. Que absurdo! Pagar dois fretes, um de nove reais e um de três reais na mesma compra. Como é que pode, cara? Ninguém fiscaliza isso. Como é que essas empresas fazem isso com a gente? E olha só. Você deve estar pensando, ah, Sondeco, é porque não tem todos os produtos na mesma loja. Eu vou mostrar que tem. Se liga. Vou botar para retirar na loja aqui embaixo. Está vendo aqui o endereço? Viúva Dantas 60. Desculpa a demora, mas o site demora mesmo. Eu vou fazer o mesmo aqui em cima. Vou botar para retirar na loja. Aqui. Retira na loja Rua Viva Dantas 60. Comprovando que os produtos existem em um único local. Eu poderia até escolher outra loja. Ou seja, agora eu consegui agrupar. Se eu for buscar, eles vão e me dão tudo. Eu posso pegar tudo se eu for buscar. Mas se eu pedir para entregar em casa, eles querem me cobrar dois fretes, cara. Existe muito mais coisa errada que acontece na drogaria Pacheco. Que eu já estou inconformado. Eu não aguento mais. Como eu fui fazer uma compra agora e isso aconteceu, eu resolvi fazer uma gravação rápida. Para mostrar para vocês que vocês têm que ficar atentos quando forem fazer uma compra online. Senão vocês vão pagar dois fretes, vão pagar mais caro no frete. Vão ser enrolados. A verdade é essa. Porque eu me sinto enrolado. Eles não deveriam fazer isso. E se eu for pegar aqui e botar a entrega rápida R$2,99, eles não vão aceitar. Olha só. O frete voltou para R$4,50. Está vendo? Está aqui embaixo. R$4,50. Um de R$2,99. Outro para R$4,50. E se eu aumentar mais um produto, vai subir de novo para R$9,00. Repara só. R$8,98. E eu vou baixar para R$3,00. E o preço do frete não vai baixar outra vez. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Fiquem atentos quando forem comprar. Experimentem. Troquem de frete. Tirem o produto. Coloquem o produto. E sempre fiquem de olho no preço final. Porque senão, você vai ser passado para trás. Tá bom, gente? Eu quero que vocês assistam esse vídeo, passem para os amigos e vocês digam nos comentários se já aconteceu algo parecido com vocês. Se vocês acham que isso é normal. Se as empresas deveriam ser punidas por isso. E como a gente deve fazer para nos protegermos desses abusos que essas empresas acabam cometendo contra nós consumidores. Então, comentem aí, deixem seu like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para poder dar uma força. Valeu? Gente, foi um prazer imenso falar com todos vocês. Eu sou o Sandeco. Fiquem com Jeová Deus. E sejam legais uns com os outros. Agora, vocês vão ficar com os vídeos aí do canal para poder escolher mais algum e assistir alguma coisa e dar aquela moral para a gente. Valeu? Um abraço. Fui, pessoal. Fui, pessoal. Fui, pessoal.